Presta atenção, a picada de um escorpião acabou com o sossego de uma família de governador Vardaz no último domingo. Uma criança de um ano, é a vítima, ela foi picada durante um passeio na área rural de outra cidade da região. Mas tudo não passou de um grande susto. O detalhe é que a casa onde ela estava passou por uma limpeza um dia antes do ocorrido. Vamos ver essa reportagem aqui. Quem vê o pequeno Ítalo de um ano e dois meses brincando assim, não imagina o susto e a angústia que essa família viveu no último domingo, dia 8. Por pouco, o passeio na casa de um tio, na área rural de São José do Divino, não terminou em tragédia, por causa da picada de um escorpião sofrida pela criança no pé. A mãe relembra os momentos de desespero. Nós acordamos pela manhã e ia passear com ele, a gente estava na roça passeando, e aí quando eu peguei a botinha, eu fui colocar no pé, o vô estava com ele no colo, foi colocar no pé dele, ele começou a chorar e gritar. A gente bateu, eu já sabia que tinha outros casos de escorpião na região, até meu tio, dono do lugar, tinha sido picado. A gente bateu a botinha no chão e tinha um escorpião dentro da bota dele. A gente já pegou, foi uma correria, logo com cinco minutos a gente já saiu, pegamos ele, já levamos para o hospital mais próximo para tomar o antídoto. O avô da criança conta que só pensou em ser rápido no socorro. Colocamos ele no carro de imediato e fomos buscar socorro. O tenente dos bombeiros explica que quando há acidentes, a vítima é socorrida ao Hospital Municipal de Governador Valadares, que é referência na região. Segundo o oficial, a atitude do avô do Ítalo foi o correto e deve ser seguida em casos de acidentes com animais peçonhentos. Rapidamente encaminhar ao hospital. A gente tem conhecimento de que algumas pessoas têm feito aqueles remédios caseiros e nós não recomendamos isso. O importante é, o mais breve possível, encaminhar essa pessoa a uma unidade hospitalar para ser um atendimento mais adequado. Lembrando que esse atendimento vai variar, essa gravidade vai variar com relação à idade da vítima, se ela tem alguma comorbidade ou não. Tudo isso influencia. Então, o quanto antes acionar o corpo de bombeiros ou SAMU para o encaminhamento médico. Em Governador Valadares, são registrados em média 350 acidentes envolvendo escorpiões por ano, de acordo com o Centro de Zoonoses. A incidência é maior no período do calor. E essa situação que aconteceu com o pequeno Ítalo não é tão comum por ter acontecido no inverno. Mas os especialistas alertam e explicam o que pode ter provocado esse acidente. A maior parte do acionamento para escorpião aqui em Valadares é na época de calor e quando tem chuvas. Então, calor e umidade. Porque estando quente e úmido, fica mais fácil de escorpião se locomover. Porque se ele ficar em um local muito seco, ele desidrata. Tem escorpião até no deserto, mas ele fica enterrado o dia inteiro e só sai à noite que é frio. Então, assim, época de chuva e calor são os que a gente mais tem acionamento. Então, janeiro até mais ou menos maio e depois quando começa a esquentar no final do ano de novo. A maioria dos acionamentos são em residências dentro da cidade, na área urbana de Valadares mesmo. Mas a gente atende também a parte dos distritos. É só ligar que a gente vai lá fazer a observação e ver o que a gente pode fazer para resolver o problema. A avó do pequeno Ítalo, dona Marineide, disse que o local em que o incidente aconteceu passou por uma limpeza pesada no dia anterior à picada. A professora aposentada conta que o irmão dela matou outro escorpião na casa no mesmo dia. O quintal super limpo, não tinha um matinho. A casa tinha sido toda limpa um dia antes. Os colchões, tudo assim, trocado, tirado das camas. Então, assim, nada que pudesse estar, assim, acomodando esses bichinhos, entendeu? Mas é comum. O biólogo do Centro de Zoonoses explica que a aplicação de venenos de forma caseira é ineficaz. O correto é manter os cuidados com o ambiente. Os venenos para escorpião mesmo são muito pouco eficazes. A maior parte do controle é feito realmente com a limpeza do local. Bater veneno para escorpião, só mesmo empresa certificada é que vai ter um veneno que vai ser eficiente. Porque eles são muito fortes, então eles não são vendidos para a população em geral. Só mesmo para quem sabe aplicar, vai ter o cuidado, vai usar todo o EPI certo aplicar. Então, dentro da residência mesmo, é manter o entorno da residência sempre limpo. Se a casa está cheia de buracos na parede, frestas, tentar tampar esses buracos para evitar o local deles esconder. E fazer um controle de baratas mesmo, aqueles venenos para baratas que a gente usa normalmente para a residência. Bater nas caixas de esgoto, nos entornos, no rodapé da entrada da casa, nas portas, que vai ajudar, controlar, evitando que o escorpião entre para a linha da residência. Ele é tudo para mim. E o desespero do momento. Mas é um alívio saber que ele está bem já e recuperou rápido, porque ele é forte. Ah, ele é forte, foi protegido por Deus também, socorrido, né? Isso é muito bom, né? Eles cadastram lá como um acidente escorpiônico. E dá uma olhada também nos lotes da vizinhança, não é, meu diretor? É, tem gente que gosta de deixar entulho, bagulhada, né? Mas a casa da gente está bem arrumadinha, não é? Não é? Eu estou falando bobeira aqui, diretor? Não, né? Estou falando certinho. Às vezes a sua casa está tudo em ódio, como ela falou, está tudo limpinho, mas... E o lado? E a vizinhança? Por trás e dos dois lados. Como é que faz? É por isso que a pessoa reclama direto de lote... Ah, um lote vago aqui está mal cuidado. As pessoas que têm lote vago deveriam cuidar, né? Capinar. Tem tanta gente que precisa trabalhar, né? Capinar. E bater os produtos. Esse bicho, isso é terrível. E ele vem atrás de alimento. E aí vem o outro predador, né? Predador atrás dele, né? Aí vai um chamando o outro. Daqui a pouco, um desses é o ciclo sem fim. Aí tem uns trens que o Fantoni mostra aí, caninana. É ele que gosta desses negócios, né? Misericórdia.